Boa noite, Tânia. Boa noite a todos ligados no AmazonSat. Bom, estamos em Belém do Pará, direto da 12ª feira da indústria do Pará. O evento começou ontem e segue até o próximo sábado. São quatro dias de evento e reúne mais de 90 expositores. Setores da pesca, alimentício, cosméticos, setor industrial. É uma diversidade de produtos e oportunidades. A expectativa é que mais de 25 mil pessoas passem por aqui durante esses quatro dias de evento. Bom, e vale ressaltar que o AmazonSat está presente com flashes ao vivo direto aqui da feira da indústria. Bom, aqui em Belém do Pará, pela NET no Canal 22 e também pela ORM Cabo no Canal 24. E a gente encontra com a audiência de todo mundo para poder estar acompanhando todo o setor de inovação da indústria de toda a região norte. A partir de amanhã vai ter muito conteúdo com palestras, talk shows e cursos que vai rolar durante o dia todo aqui nessa feira. Bom, Tânia, eu retorno com você.